Bom dia! Tudo bem? Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha que legal! E hoje vai ser uma aula bem colorida e bem animada, pois nós iremos falar das cores primárias. E todas as cores foi Deus quem fez. Vamos cantar a musiquinha? O amor de Deus é colorido, é colorido, é colorido. O amor de Deus é colorido, é colorido, é colorido para vocês. Muito bem! Que música linda! Como a Tia Elisão já falou, iremos ter uma aula muito legal, muito colorida das cores primárias. E com as cores nós podemos fazer várias pinturas, várias coisas lindas. Esse é a cor verde. Com o verde nós podemos pintar, fazer um quadro lindo. O verde ele lembra o quê? As árvores, as matas. Muito bem! Também nós podemos pintar com o amarelo. O amarelo lembra o sol. Também podemos fazer uma linda pintura. Olha aqui o verde, o amarelo. Olha que lindo! Vocês viram, crianças, um toque de mágica. A Tia Silvana conseguiu mostrar o verde e o amarelo. E eu trouxe uma outra cor bem legal. Olha a mágica. É outra cor primária. É o azul! Quem nos lembra o azul? As águas. Que legal! E podemos pintar objetos também com esta cor. Eu também trouxe a outra cor bem legal. Olha só que cor é essa que vai sair na máscara. Vermelho! E eu gosto muito do vermelho, sabe o quê? No coração! Que representa o amor a todo mundo. E essas são as nossas cores primárias. Uma dica para vocês. Se vocês quiserem, peçam para a mamãe, peçam para o papai. Coloquem a folha branca ou uma cartolina. E utilizem as cores da forma que vocês quiserem. Podem usar tinta guache, pincéis hidrocor. Ou então, os lápis de cores colorido. E vamos descobrir muitas cores. E o quanto é importante existir as cores no nosso mundo. E nas coisas que usamos. Ok? Vamos celebrar verde, amarelo, azul, vermelho. E esse é mais um vídeo aula para vocês. Fiquem com Deus. Um meu beijo bem gostoso. Um beijo da Tia Silvana. Tchau! E até a próxima! Tchau!